Olá pessoas do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, pois comigo está tudo ótimo. Gente, hoje vamos falar mais uma vez de Robson pelo queiro, né? Quer dizer, dele não, dos produtos dele. Hoje estou aqui com o Master Love, né? Que é o uso obrigatório, ele é pós-coloração, descoloração, abertura de cachos, progressiva, alinhamentos, alisamentos, enfim, pós-química. Ele é tido como uso obrigatório, né? Deixa eu falar um pouquinho o que está escrito aqui. Shampoo Master Love de uso obrigatório, Robson pelo queiro, higieniza os fios e repõe os nutrientes perdidos durante o processo químico, além de contribuir para a normalização do pH do cabelo, devolvendo força, brilho e maciez no ato de sua aplicação. A forma de aplicar shampoo é a que a gente conhece, molhou o cabelo, aplicou shampoo na raiz, massageou e enxagou. E assim, o que eu posso falar desse shampoo? Maravilhoso! Gente, que shampoo gostoso de lavar o cabelo! Eu fiz a aplicação dele depois que fiz minhas mechas, né? Inclusive, esse cabelinho aqui vai estar no vídeo anterior, então vocês vão lá e assistam para ver como que foi feito. E assim, como ele é um pós-mechas, pós-química, né? Eu lavei com ele e, gente, que shampoo gostoso! Limpeza suave, cabelo macio, mesmo tendo feito mechas aqui, mesmo tendo descolorido, que geralmente quando a gente descolora e vem com shampoo, às vezes até com shampoo que a gente já está acostumado, e o cabelo ainda assim fica meio rígido, meio duro. E com ele, ai, que delícia! O cheirinho dele é maravilhoso, é um cheirinho meio adocicado, um pouco diferente dos outros cheiros, né? Que o cheiro dos produtos do RP são a maioria de... parece chiclete, de frute, não sei. Esse daqui tem um cheirinho parecido, bem adocicado, porém um pouco mais suave. E é uma delícia! E eu espero que esse shampoo venda separado, porque ele vai acabar rapidinho, com certeza que eu vou usar muito ele. E eu amei esse shampoo! Que shampoo maravilhoso! E em seguida temos aqui a máscara, né? Aqui na frente fala a mesma coisa do shampoo, né? Que é máscara de uso obrigatório. Fala aqui que a Master Love é recomendada pós-processos químicos, né? A mesma coisa do shampoo. Vamos lá, vamos ver o que tem mais. Composto por nobres ativos como aminoácidos, que se ligam por meio de ligações peptídicas para a formação das proteínas, responsável por devolver todos os nutrientes perdidos durante o processo químico. Além disso, possui ação antioxidante, fortifica, hidrata e ajuda a equilibrar o pH natural do cabelo. O resultado são cabelos reconstruídos saudáveis, com proteção duradoura, brilho e hidratação por muito mais tempo. Eu já tinha usado outra vez, mesmo não tendo feito nenhum processo químico, porque não deixa de ter químico o meu cabelo, né? Então, eu tinha usado anteriormente, né? E eu achei maravilhoso, eu achei que o cabelo fica bem mais maleável, fica bem macio assim. Na aplicação, você não sente muito ao toque. Você quando aplica, não é aquela máscara que você fala, uuuh, morreu o meu cabelo, né? Tem cabelo que deixa o cabelo mortinho, tem máscara que já deixa o cabelo mortinho. Não é o caso dela. Porém, depois que você enxágua, né? Eles falam pra fazer a aplicação dela, que é pra devolução dos lipídios, dos nutrientes perdidos na química. Então, vem com ela pra repor aqueles nutrientes perdidos. E quando eu fiz, mesmo sem ter feito química, quando eu fiquei, mesmo sem ter feito química, eu não senti muita diferença. Porém, quando eu escovei, eu senti meu cabelo maravilhoso. Ficou um cabelo muito sedoso. E eu não fiz a aplicação de mais nada depois, né? Ao não ser do protetor térmico, e fiz minha escovação. E eu amei. E agora, fiz a aplicação novamente, como eu fiz a mecha, né? Falei, vou usá-lo pra ver qual que é a diferença. E mais uma vez, foi a mesma coisa. Não senti nada ao aplicar. Na aplicação, no cabelo molhado, vou deixar aqui um tapezinho, só pra vocês verem, né? Eu aplicando. Não fiz nada de mais. Porém, a minha surpresa é que eu fiz mechas, apliquei tonalizante, né? Vocês podem assistir aí no vídeo anterior. O cabelo fica mais sensibilizado. E geralmente, quando eu faço química no meu cabelo, quando eu faço, mexo com coloração, descoloração, o que que eu faço? Eu uso vinagre, eu faço acidificação com o capró, eu faço CCRP, ou faço minhas misturinhas com queratina, com vários produtos, pra aplicar, pra devolver rapidamente os nutrientes, pra que ele não fique quebradíssimo, pra que eu não venha ter problema no futuro. E como eu tava testando essa máscara, o que que eu fiz? Eu apliquei ela, fala aqui pra deixar de 10 a 20 minutos. Eu deixei 20 minutos. Aí depois, a única coisa que eu fiz foi aplicar um pouco do capró, mas tipo, massageei, tirei, não deixei, e em seguida vim com o passo 2 do CCRP também, só massageei e tirei. Não deixei nenhum minuto, pra ver se esse daqui influenciar. E a minha surpresa é muito grande, gente, porque assim, realmente é um produto que faz diferença, que é muito bom. Eu super gostei, gostei, gostei mesmo, gostei bastante. Achei super bacana, né, a proposta dele, a reposição de lipídios de nutrientes perdidos é lítida, você sente. Na aplicação você, de imediato, não sente, mas depois, quando você enxaga, depois que você vem fazer o procedimento comum, como você costuma fazer, você sente uma diferença. Assim, é muito bom. E eu gosto dele, gostei bastante. Aliás, o Robson, pelo que ele, em momento algum, me decepcionou, e eu gostei bastante desse daqui também. Eu achei interessante que na formulação dele tem o de sódio EDTA, né, que é um sequestrante, tem vinagre, tem outros componentes aqui que eu não vou saber falar agora, ele tem óleo vegetal, tem edetato de sódico, tem bastante, a formulação dele é bem composta, né, tem bastante coisa. E eu acredito que ele não seja só para uso pós-química, eu acredito que pré-química também, como ele tem de sódio EDTA, ele é um sequestrante. Então, ele pode ajudar aí a fazer a limpeza da fibra, deixar a fibra mais forte, né, se tiver precisando aí de reposições, já vai dar uma, como é que se diz, vai ajudar no fortalecimento dessa fibra, repondo, né, os nutrientes perdidos aí no dia a dia, com a poluição e tudo mais. E também eu acredito que vai ajudar a fazer aquela limpeza, já que tem o de sódio EDTA, tem o vinagre, vai dar aquela limpeza, vai ser tipo um detox, um detox quelante. E eu acredito aí que, se eu estiver enganada, que me corrijam, por favor, mas eu acredito que pode também ser usado antes da química. Inclusive, eu vou testar mais vezes pra saber se é ou não, mas por hora é esse, gente, o meu feedback, eu espero que vocês tenham gostado e tchau!